Uma criança de 5 anos foi atropelada por um caminhão esse final de semana lá em Campos, no norte do estado, assustados com os constantes acidentes em vários pontos da cidade. Moradores de Dores de Macabu, zona rural de Campos, fizeram uma manifestação e fecharam a rodovia RJ 180. A gente acompanha aqui agora na tela do SBT Cidade. Roda pra gente. A vítima estava com a família quando foi atropelada na Avenida Santa Rosa, no Parque Santa Clara, em Guaruz. As marcas de sangue ficaram na calçada. Segundo a polícia, os pais da criança se distraíram. Ela veio pra avenida e foi aí que aconteceu o acidente. José Costa, morador do bairro, estava no local e viu tudo. A mãe ficou e o menino atravessou. E o carro que vinha descendo é um carro pesado, um baú, um caminhão baú, entendeu? Então o cara freou ainda. Ele freou mais ou menos uns 5 metros. Mas, pô, freando aqui, não tem como parar assim de repente. Então ele foi parar em cima do pé da criança. Quem costuma passar por ali todos os dias conta que o trecho é perigoso. Os veículos trafegam bem próximo ao meio fio da calçada. Tá faltando a sinalização do quebra-mola. E a rua, chamava, tinha que ter ou um sinal ou a sinalização do quebra-mola, que é pelo menos 50 metros, pelo menos. O carro pegou um rapaz de motocicleta, de moto aqui, e bolou e me deu asfalto aí de moto. Perigoso. O motorista do caminhão baú não ficou ferido. O menino foi socorrido pelos bombeiros em estado grave e levado para o Hospital Ferreira Machado, onde teve que amputar uma das pernas. Onde a gente vai parar com um trânsito tão irresponsável desse jeito? Vem aí um feriado, eu fico, me pego pensando aí nesse feriado, né? Pelo amor de Deus, gente, vamos prestar mais atenção, vamos com cautela, porque são vidas que estão em jogo, são vidas.